Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Na gameplay de hoje eu vou pegar esta belezura aqui, esta belezura aqui, e vou levar até a cidade de Jackpot. Estamos carregados com farinha 24 toneladas, mas esta gameplay na verdade é um pretexto para a gente conversar um pouquinho sobre a nova DLC do ATS, que é o game que eu estou jogando, a nova DLC do Oregon. Ficou interessado? Depois da vinheta, continua comigo e vamos juntos conversar sobre esse assunto, fechou? Continua aqui. Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games. Estamos com um ATS, American Truck Simulator. Eu nunca havia pego esta carga, mesmo depois da adição dos dobles, eu nunca havia pego esta carga, carga, que é um reboque um pouco mais longo, com uma das partes do rodotrem. Opa, o tio deu lado lá em, segura aí tio. Ah é, vai bater agora. Mas ah, bicho doido. Como eu falei, eu nunca havia pego esta carga. Então vamos lá. Carga não, hein. Vamos para dentro, vamos para dentro. Moçada, como eu disse na abertura do vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre a chegada da nova DLC do American Truck Simulator, que é o estado de Oregon. Moçada, o estado de Oregon, ele é ao norte desse estado que eu estou. Então, ó, esse daqui é o Oregon, ó, esse aqui, ó. Eu tô aqui, vou até Jackpot, mas esse aqui é o estado de Oregon. Oregon. E esse estado, moçada, ele tem uma característica muito forte de transporte de madeiras. E para isso, a SS está preparando toda uma... está, na verdade, preparando o mapa de forma que ele contemple toda essa logística voltada para a extração de madeira em florestas e assim vai. Tanto é que no post mais recente da SS, eles comentaram sobre toda a reformulação da vegetação que eles estão fazendo para esta parte do mapa. E também eles comentaram um pouquinho sobre a forma como eles vão fazer com que a economia desse estado se concentre nessa parte da extração de madeira. O que que eu entendo disso? Eu entendo que a SS está caprichando para colocar mais pontos de carga dentro de florestas. É isso que eu entendi do texto deles. Então, é uma variável a mais que nós teremos dentro do ATS. Eu, particularmente, se eu fosse a SS e o estado com essa característica, eu faria isso. É a minha chance de criar uns cenários um pouco mais off-road, um pouco mais fora do comum dentro do American Truck Simulator. E, dessa forma, trazendo mais público para o ATS, porque o grande público continua no Eurotruck Simulator 2. Mas o ATS é um jogo que tem futuro. Tem futuro, moçada. Tem bastante futuro. Troca a margem, filho. Aí, vambora. Jackpot, estamos pela autoestrada 80? Sentido leste. Então, olha só. Minha expectativa diante do que eu li lá no blog da SS. Nós teremos algumas coisas bem legais no estado de Oregon, moçada. E eu realmente espero que a SS coloque aqueles pontos de carga de madeira, assim, bem no meio da floresta mesmo, com alguma dificuldade em relação à retirada da madeira desses pontos. Nós sabemos que a SS é conservadora nas estradas que ela faz. Não sei se, talvez, por medo da comunidade se deparar com uma dificuldade um pouco maior e, assim, deixar de jogar o game. Pode ser. Legal. Se você comentar também, comenta o que você acha. Por que será que a SS faz estradas tão conservadoras? Ela não tem grandes dificuldades. Porque, embora o ETS 2 e o ATS, eles tenham simulator no nome, embora o nível de simulação seja muito bom, ainda são jogos que não exigem tanto do player. Não exige tanta habilidade ou não se há grandes dificuldades para o player. Por exemplo, de um caminhão perder freio, numa serra muito íngreme ou coisa parecida. Embora alguns pontos a gente encontre algumas variações e algumas subidas, que nem, por exemplo, ali eu acabei de passar por um declive e agora estou fazendo um declive. Mas, mesmo assim, são muito modestos comparados com os declives que a gente encontra no mapa EA, por exemplo. Outra coisa é isso, né? A SS conservadora no balanço das cargas. Você pode estabelecer a estabilidade do reboque de forma que você não tombe nunca. Isso, lógico, né? A SS já conversou sobre isso no passado. Ela já falou que ela ia fazer jogos para jogadores mais experientes e para jogadores novatos. De forma que você pudesse acertar o jogo de acordo com a sua habilidade. Mas eu realmente gostaria de que a SS abusasse um pouco da dificuldade nessa próxima DLC. Principalmente se a gente vai buscar cargas fora das estradas normais. Que são as cargas em terrenos off-road. Gostaria bastante, gostaria bastante mesmo. Vamos aguardar. Nada da SS ainda anunciar a data de lançamento. Nada ainda, né? Confesso que estou ansioso. Bem que eles poderiam lançar agora durante as minhas férias para eu poder rodar bastante, moçada. Trazer mais vídeo para vocês. Legal? Recado dado. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar no comentário o que você acha. Ou por que você acha que a SS é tão conservadora nas estradas que ela faz. Sendo que ela poderia dificultar um pouco mais. Fazer um pouco mais de dificuldade para o game. Beleza? Comenta aí. A gameplay era só um pretexto para a gente jogar... Para a gente... Vou jogar um papo. Vou jogar um papo fora, não. Para a gente bater um papo. Eu vou seguir na minha viagem aqui. Ainda restam... Ainda restam... Ainda restam... 98 milhas. 98 milhas é bastante dentro do ATS. Lembrando que a relação é 1.6. Para cada uma milha, 1.6 quilômetros. Está certo que... Opa! Estou até um pouquinho acima da velocidade ali, tio restenho. Vai levar multa aí. Vamos embora. Vamos viajando. É... Então é isso daí. Esqueça de deixar no comentário o que você acha. Vou deixando aquele meu grande abraço para você. Você que é inscrito aqui no canal. Valeu. Muito obrigado. Você que acabou de deixar o like. Deixa o like. Deixa o like. Onde é que você consegue informações do mundo do ETS2 e do ATS? É aqui. Então... Clica lá. Deixa o like para fortalecer o canal. Ajudar o canal a crescer. Queremos chegar na nossa meta de 100 mil inscritos, moçada. Estamos com quase 80 mil. Muito obrigado. Agradeço de coração a cada um de vocês que me acompanha aqui no canal. Valeu. Muito obrigado. Fechado, então? Transmissão vai se encerrando. Eu vou ficando por aqui. Nós vemos na próxima gameplay. Não foi embora ainda? Não? Ó. Apareceu dois vídeos aqui, ó. Ih, vou ter que passar na balança. Apareceu dois vídeos aqui, ó. Tá vendo? São vídeos relacionados ao ETS. Conteúdo do ETS. Tá esperando o que para clicar ali, rapaz? Clica lá. Assiste lá uns 5, 10 minutinhos. Fortalece o canal. Beleza? Agora sim. De coração. Eu vou parar na balança. Isso. Para aí, bonitinho. Vamos parar na balança. E eu fui. E eu fui.